Mentes tão bem, que parece verdade Que você me fala, vou acreditando Mentes tão bem, que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem, tão bem Coisa boa, coisa linda Deixa eu pegar essa viola, eu gosto de cantar com você me acompanhando Me empresta esse capotrache Pronto Você falou do capotrache? Para de sofrer Eu não vou sofrer O violão Faz a base dessa música pra mim, cara Maravilha Promete amor sincero Uma vida inteira Nossa, maravilha A gente sofreu um pouquinho, vai Vamos registrar Tô gostando da brincadeira Bora Sim, mano Sim, vó Uhul Uhul Com você Com você o meu inverno vira primavera Vive me jurando estar apaixonada Prometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumprir o mundo e se eu seguir o seu caminho chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel Na mentira das palavras entro no seu jogo Procurando água Só encontro fogo Me queimou nesse fogo Quando você fala Tão apaixonada Meu amor, eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo mesmo Sendo falso Sinto que respirou Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar E me ama de verdade Mentes tão bem Quando você fala Tão apaixonada Meu amor, eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo mesmo Sendo falso Sinto que respirou Mentes tão bem O que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Que me ama de verdade Você me enganar E você me enganar Eu sempre estarei contigo Você me engani Você me engana Eu sempre estarei contigo Cansei de ficar sozinho Na rua não dei carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei que me tem Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me tem Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Que não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa 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 Pegarão! Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma, se pinta e sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça a sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela Não de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar na minha janela Solidão! Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão! Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor por ela Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma, se pinta e sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Tô de volta do trabalho Tô de novo no meu quarto Vou te amar na minha janela Vou te amar na minha janela Solidão! Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Correndo de amor por ela Solidão! Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Foi! 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 Cabeça, leva quem ama o desespero É difícil aceitar, você chega a acreditar Que o mundo desabou Pensa que tá do legado, que é um menino abandonado Que a sorte desprezou Você não entende nada É um sonho na calçada É um barco que afundou É um avião sem freio Coração partido ao meio História que ninguém contou Quando a gente ama demais O amor é Deus, é vida, é paz O coração é um bicho ferido Sofre demais Quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz O amor não tira a bala perdida Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração É difícil aceitar, você chega a acreditar Que o mundo desabou Que o mundo desabou Pensa que tá do legado, que é um menino abandonado E a sorte desabou E a sorte desabou E a sorte desabou Você não entende nada É um sonho na calçada É um barco que afundou É um avião sem freio É um avião sem freio Coração partido ao meio História que ninguém contou Quando a gente ama demais O amor é Deus, é vida, é paz O coração é um bicho ferido Sofre demais Quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz O amor não tira a bala perdida Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração Dentro do coração O tempo passa, as horas chegam, feito minutos O que plantei cresceu de pressa, já me deu frutos O que semeio, garanto sempre, colheita boa Tenho certeza, quem faz o mesmo, o tempo voa Feliz daquele que sabe bem o que é plantar Que sabe onde vive feliz sem reclamar Feliz daquele que a consciência está tão leve Calma inocente, pura e clarinha, parece neve Falo de mim, esse matuto que aqui expressa Pareço um índio de pé no chão, sou da floresta Minha morada, esse sertão que Deus me deu A mata é pura, conheço e aqui o doutor sou eu Verde que seque esse meu pedacinho de chão batido Chuva que molha o meu arroz, feijão e o milho Cuido daqui como se o mato fosse meu filho Cuido daqui, tiro daqui o que eu preciso Falo de mim, esse matuto Que aqui expressa Pareço um índio de pé no chão, sou da floresta Minha morada, esse sertão que Deus me deu A mata é pura, conheço e aqui o doutor sou eu Verde que seque esse meu pedacinho de chão batido Chuva que molha o meu arroz, feijão e o milho Cuido daqui como se o mato fosse meu filho Cuido daqui, tiro daqui o que eu preciso Cuido daqui, tiro daqui o que eu preciso Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo 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 Estou com saudade Estou com saudade de tu Meu desejo Estou com saudade do beijo e do mel Teu olhar carinhoso Teu olhar carinhoso Teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil É tão difícil ficar sem você Seu amor É gostoso É gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja E vai buscar Meu bem querer Não posso ser Não posso ser Feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Pensamento viaja E vai buscar Meu bem querer Não posso ser Não posso ser Feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Estou com saudade do meu desejo Estou com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu Tão difícil ficar sem você Teu amor Teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Quando estou com você Estou nos braços da paz 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 Vivo juntando os pedaços Que ainda restam do meu coração Depois Depois que caí em seus braços Eu me perdi Eu me perdi Abusa Abusa Deixa comigo Um adeus Sem nenhum beijo Me deixa assim tão só Juntando pedaços de mim Me deixa assim Me deixa assim tão só Juntando pedaços de mim É um caminho sem rumo sem volta Um labirinto Um labirinto e eu não acho a porta Quando me quer Vem me possuir Fala de amor Pra me seduzir Depois me usa Abusa Deixa comigo A tristeza Leva meu desejo Deixa comigo Deixa comigo Um adeus Sem nenhum beijo Me deixa assim tão só Juntando pedaços de mim Me deixa assim tão só Juntando pedaços de mim Juntando pedaços de mim Muito bom companheiros Firme Futebol 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 Meus valores estão Confusos Reprimidos Por você Troco Passo sem sentido pelas ruas Sem saber aonde ir E viver E viver já nada mais significa Até já me esqueci Volto Volto para casa Onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam Meus problemas Resolver Resolver Mas eu insisto em cultivar sua presença Mesmo sem você saber Mesmo sem você saber Ainda espera cada dia a sua volta É só você querer É só você querer As lembranças Chegam sempre em noites tão vazias E mexem tanto com minha cabeça Quando o sono vem O dia já nasceu A distância A distância E tira pouco a pouco A esperança De ter você Comigo novamente E reviver aquele Nosso grande amor Tantos planos Sonhos feitos em pedaço Por você De tolice De tolice E tanto amor Desperdiçado Por nós dois E na solidão Me agarra qualquer coisa Que ainda resta Nesse amor Pra sentir Sua presença novamente Seja como for As lembranças Que chegam sempre Em noites tão vazias E mexem tanto Com minha cabeça E quando o sono vem O dia já nasceu A distância Me tira Pouco a pouco A esperança De ter você Comigo novamente E reviver aquele Nosso grande amor As lembranças À distância As lembranças À distância 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 Hoje vi a raridade Que é um sorriso seu Um olhar desconcertante Eu esqueço Quem Sou eu Tem Algo em você que intriga E me deixa sem Noção Uma briga Um conflito A emoção E a razão Incapaz de reagir A imunidade Até Baixou Petrificado Imóvel Quando Você me olhou Uma fera Frágil A caça E o caçador Inesperado O beijo Acontece No elevador Inesperado O beijo Acontece No elevador É assim que acontece Quando te vejo É uma prece A oração E o perdão É um desejo ladente Nesse beijo ardente Coração na contramão De Nova York A Paris De mocinha Meretriz Que você seja Quem Eu quiser que seja Me veja O lugar já não importa Por favor Tranque essa porta Tira essa roupa E me veja Incapaz de reagir A imunidade Até Baixou Petrificado Imóvel Quando Você me olhou Uma fera Frágil A caça E o caçador Inesperado O beijo Acontece No elevador Inesperado O beijo Acontece No elevador É assim É assim Que acontece Quando Te vejo É uma prece A oração E o perdão É um desejo Latente Nesse beijo Ardente Coração Na contramão De Nova York A Paris Diz De Mocinha Meretriz Que você seja Quem Eu quiser que seja O lugar já não importa Por favor Tranque essa porta Tira essa roupa E me beija Tira essa roupa E me beija Tira essa roupa Me beija Tira essa roupa Tira essa roupa Tira essa roupa Tira essa roupa Uma Quem dera Fosse Uma Declaração De amor Romântica Sem procurar A justa forma Do que me vem de forma assim tão caudalosa Te amo Te amo Eternamente Te amo Sem me faltares Nem por isso morro Se é pra morrer Quero morrer contigo É solidão Se sente acompanhada Por isso às vezes sei que necessito Eu volo Eu volo Eternamente Teu volo Quando te vi Feito Quando me acumulas Te amo Te amo Te amo Te amo Eternamente Te amo 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 Sem motivo vou vivendo por aí Por viver Meus valores tão confusos Reprimidos por você Troco passos sem sentido pelas ruas Sem saber aonde ir E viver já nada mais significa Até já me esqueci Até já me esqueci Volto pra casa onde eu procuro Me esconder Me esconder De pessoas que acreditam meus problemas Resolver Mas eu insisto em cultivar sua presença Mesmo sem você saber E ainda espero a cada dia E a sua amor É só você querer É só você querer As lembranças Chega os tempos que hoje são vazias E mexe tanto com a minha cabeça E quando o sol não vem E o dia está a ser A distância Retira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente De reviver De reviver aquele nosso grande amor Carlinhos Brown romântico Tantos planos sonhos feitos em pedaços Por você Por você De tolice e tanto amor desperdiçado Por nós dois E na sombra E na sombridão me agarra qualquer coisa Ainda resta desse amor Pra sentir sua presença Seja como for Seja como for As lembranças Chega os tempos que hoje estão vazias E mexe tanto com a minha cabeça E quando o sol não vem O dia está a ser A distância Pedira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente De reviver aquele nosso grande amor A distância Pedira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor As lembranças As lembranças A distância As lembranças As lembranças As lembranças As lembranças As lembranças Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto